oi 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 também de plantão tudo bom com vocês então no vídeo de hoje eu trouxe uma proposta diferente para vocês que eu pedi para minha irmã a isabela escolher as minhas maquiagens então ela foi lá na minha gaveta eu vou mostrar um trechinho um trechinho aí para vocês então ela escolheu algumas maquiagens lá na minha gaveta de maquiagens e eu estou com elas aqui e eu vou tentar fazer uma make com as maquiagens que ela escolheu então espero que vocês gostem do vídeo já deixe seu like se inscreve no canal se você não é inscrito e ative as notificações para receber todos os vídeos do canal agora bora lá começar essa make os produtinhos que a minha irmã escolheu então para começar eu só tinha essa opção que é o trechinho de sobrancelhas da Louis Ancy então eu passei ali os dois tons eu sempre passo esse primer também na minha sobrancelha porque os dois tons é o que fica da minha cor da minha sobrancelha então eu primeiro passo ali passo eu pinto a minha sobrancelha com a sombra e depois eu passo o pentezinho para ela ficar bonitinha para os pentes ficarem para o mesmo lado aí eu fiz ali nas duas sobrancelhas e passei o corretivo o corretivo que a Isa escolheu foi o da Jasmine então eu peguei ali o verde com o pincel e o rosa ali embaixo das minhas sobrancelhas e como eu tinha esquecido do primer a Isa escolheu a lágrima de unicórnio então mesmo em cima do corretivo eu passei o primer aí depois eu passei o corretivo em cima do primer que ela escolheu foi a lágrima de unicórnio claro né eu passei ali em cima daí depois eu fiz de novo o corretivo e passei por cima aí o segundo corretivo que ela escolheu foi esse aí da Ruby Rose que eu passei ali o tom rosado embaixo das minhas olhidas e o tom normal assim eu delintei a minha sobrancelha e passei ali na minha pálpebra para a sombra pigmentar mais foi esses dois que ela escolheu para eu passar para eu usar como corretivo daí depois que eu fiz ali nos meus olhos e tudo passei tudo que eu queria eu peguei essa paleta aí que ela escolheu dos iluminadores e eu peguei essa sombra marrom ali que é mate e fui esfumando ali no meu côncavo para fazer um fundo e depois eu peguei essa paleta da Louis Ancy que a Isa escolheu que ela escolheu esses tons rosas ali esses bonitinhos então eu peguei os mais escuros e passei ali no cantinho da pálpebra bem no fundo e depois disso eu esfumei bastante claro e com o outro corretivo eu fiz meio que um cut crease para depois colocar a sombra com o glitter então eu passei ali o corretivo dentro dos meus olhos ali no troço que eu não me lembro o nome ali na ponta dos olhos e antes disso, antes de fazer o cut crease eu dei uma esfumadinha com a outra sombra daí com essa cor aí que a Isa escolheu que é o rosa da Capricho é um pigmento, um brilho eu passei ali onde eu passei o corretivo antes para dar um brilho, para dar uma iluminada no meio do olho a base que ela escolheu foi a da L'Oreal e da Helena Rubinstein que eu sempre misturo as duas para ficar do tom da minha pele então eu fui ali passando com a Beauty Blender no meu rosto inteiro fui ali pegando umas gotinhas e fiz pelo rosto inteiro para iluminar embaixo dos olhos eu passei esse pó aí que é da Louis Ancy se eu não me engano e esse da Capricho que é do tom da minha pele e para fazer o contorno eu peguei a mesma parede de iluminadores da Ruby Rose e fiz ali o contorno no meu nariz e na lateral do meu rosto o blush ela escolheu esse da Capricho que é o único que eu tenho então é esse que eu passei e também ela escolheu essas três sombras ali para eu passar embaixo na linha da água se eu não me engano e infelizmente também ela escolheu um lápis preto para eu passar não ficou tão legal mas enfim eu passei do mesmo jeito e ela escolheu esse rímel também da Capricho que eu usei e eu usei Corvex porque eu nunca tinha usado Corvex aqui no vídeo então foi a primeira vez que eu usei Corvex então não me julguem tá se eu fizer errado de iluminador ela escolheu esse da Dynos que ela mesma me deu e olha que coisa potente gente que ela escolheu foi muito bom e o batom que ela escolheu também foi o da RK By Kiss que é um batom mais claro que eu usei para delimitar e no meio para passar no meio ela escolheu o da Ruby Rose que é o embala e o líquido que tem junto que é o matte aí eu passei ali e olha o resultado dessa make gente parece uma Barbie até então um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau